Olá, aqui é o professor Vítor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças que são causadas pela falta de ferro no nosso organismo, ou seja, pela carência de ferro, tudo bem? Então, primeira coisa, o que é o ferro? O ferro é um nutriente que é necessário para o nosso organismo, tá? É um mineral essencial, que a gente diz, e que tem diversas funções. Uma das principais funções do ferro, basicamente, é auxiliar no transporte de oxigênio. Aliás, ele faz parte lá da estrutura da hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está presente dentro das hemácias, que são as células vermelhas, tá? Então, lá dentro tem o ferro, e esse complexo aí, que a gente chama de complexo M, é o local de ligação do oxigênio, basicamente, tá? E aí o oxigênio ligado na hemoglobina, que está dentro da hemácia, vai sendo transportado pelo nosso sangue, e aí quando ele chega nos tecidos diferentes, que tem menos oxigênio, ele libera esse oxigênio e faz agora a oxigenação dos diferentes tecidos, tudo bem? Tem vários motivos para isso, em relação à quantidade de metabolismo daquele tecido, temperatura, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, mas basicamente ele solta lá, a hemoglobina solta o oxigênio, e isso aí é produzido, esse processo todo aí é feito principalmente pela função do ferro. Se não tem ferro, já imagina a seguinte situação, participa do transporte de oxigênio, se não tem ferro, não tem transporte de oxigênio adequadamente, tudo bem? E aí é bem nítido, né? Para que serve o oxigênio? Serve basicamente para o funcionamento do nosso organismo, para um negócio que se chama cadeia de transporte de elétrons, para dar energia, para fazer ATP, resumidamente, tá? Nos diferentes tecidos. Então o oxigênio é muito importante para o nosso organismo, e se ele não consegue ser transportado aí pelo ferro, vamos colocar dessa maneira, o que vai acontecer? O tecido não funciona direito, a célula não funciona direito, imagina que seja, por exemplo, a célula do cérebro, o seu cérebro não funciona direito, e aí você vai ter algumas alterações que daqui a pouco eu comento para você, tudo bem? Então uma das funções do ferro é transportar o oxigênio, vamos colocar dessa maneira, tá? Não é ele que segura o oxigênio lá diretamente, mas ele faz parte de uma proteína aí que se chama hemoglobina, que está na hemácia, a célula vermelha do sangue, que faz esse transporte aí do oxigênio, tudo bem? Então, quando a gente tem uma deficiência de ferro, uma carência de ferro, a gente pode ter uma anemia carencial, ou anemia ferropriva, anemia ferropênica, esses nomes aí são utilizados, tá? Quer dizer o que, basicamente, que tem pouco ferro no nosso organismo, tudo bem? Uma anemia, basicamente, está relacionada com o transporte de oxigênio, diminuição de hemoglobina, então forma menos hemoglobina. Então, se forma menos hemoglobina no nosso organismo, tem deficiência de hemoglobina, tem deficiência de hemácia, aí faz um exame de sangue, um hematócrito, faz um hemograma lá que uma parte hematócrito, tem os índices hematimétricos que a gente diz, e aí dá alteração lá na HCM, CHCM, dá diminuição de hematócrito, diminuição de células vermelhas, tudo bem? E aí pode dar diminuição também de células brancas e outras alterações que podem ocorrer no nosso organismo aqui, tudo bem? Então, lá no exame de sangue vai aparecer essas alterações e o médico vai olhar e falar, opa, esse paciente aqui tem uma anemia, tudo bem? Uma anemia que está relacionada com a carência de ferro, uma anemia carencial, que a gente diz. Está relacionada, muitas vezes, com o quê? Com a nutrição, que daqui a pouco eu vou explicar para você, tudo bem? Então, o que acontece nesses casos aí? Tem uma baixa concentração de hemoglobina e diminuição de glóbulos vermelhos no sangue. Eu falei no início desse vídeo aqui, uma das funções do ferro é transportar oxigênio. Então, se tem menos hemoglobina, menos hemácia, tem menos transporte de oxigênio no organismo. Esse é um dos pontos importantes. Se tem menos oxigênio e ele é importantíssimo para o nosso organismo, você sente fraqueza, você sente cansaço, todos os sintomas relacionados com uma anemia, por exemplo, tudo bem? A ausência aí de ferro, a diminuição de ferro não é o único motivo para as anemias, tá? Tem outros tipos também de anemias, de repente a gente trata num outro vídeo sobre esse assunto. Escreve aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre anemia, tá? Escreve aí, professor Vitor, faz um vídeo sobre anemia, porque daí me lembra aí, a gente coloca na lista de gravação, tá bom? Então, um dos motivos para essa diminuição de ferro no organismo, uma das causas aí dessa anemia ferropriva que a gente diz, é a perda excessiva de sangue, que isso pode acontecer, tá? Sei lá, você teve um acidente, uma cirurgia ou alguma coisa do tipo, você pode perder muito sangue, tudo bem? Um trauma, que a gente diz, né? Ou ainda, um excesso de período menstrual, tudo bem? Um excesso de ciclo menstrual, por alterações hormonais, alguma outra alteração que houver aí no organismo feminino. Então, a mulher pode menstruar muito e sim, pode levar a uma anemia, tudo bem? Não, claro, esse é um ponto específico aí, né? Relacionado com a menstruação. Mas a anemia não dá só em mulher, obviamente, né? A gente sabe disso. Então, excesso de sangramento, pode ser sangramento intestinal, por exemplo, que a gente chama aí de sangue oculto nas fezes, que não dá para ver. Porque normalmente quando as fezes estão lá mais vermelha, mais preta, assim, uma cor diferente, a gente já imagina alguma coisa estranha e as pessoas tendem a buscar um atendimento médico, né? Mas quando está perdendo sangue pelas fezes e não enxerga nada diferente, que a gente chama de sangue oculto, aí pode ser mais grave. Pode ter, sei lá, um parasita intestinal, pode ter uma lesão mesmo no intestino, tá? Não sei, existem diversos motivos para que isso possa acontecer, tá? Então, perda excessiva de sangue. Ainda, outra possibilidade, falta da ingestão de alimento que é rico em ferro, carnes de uma maneira geral, alimentos folhosos, folhas verdes, assim. Mas existem outros tipos também. A gente pode citar num outro vídeo sobre essa parte mais nutricional, mais as fontes, né, de ferro no outro vídeo. Se quiser, também escreve aqui nos comentários, tá? Problemas do intestino, como a gente já comentou aí, que levam ao assagramento, mas também pode ser um problema intestinal que impede a absorção do ferro, tudo bem? E a absorção de nutrientes, né, de uma maneira geral. Então, isso também pode acontecer, tá? Se tem processos inflamatórios crônicos, doenças autoimunes do intestino, tá? Então, alterações que levam a esses processos inflamatórios, sei lá, desequilíbrio de bactérias no intestino, uma disbiose, por exemplo, pode levar a alteração na absorção de ferro também, tudo bem? Então, a gente já citou alguns sintomas aqui, mas eu vou citar outros pra você, pra você imaginar, de repente, aí, e pensar um pouquinho se, de repente, você tem uma anemia, ou alguém da sua família aí tem uma anemia, um amigo, tá? Pra você entender melhor quais situações que isso pode acontecer, ou o que vai ocasionar, na verdade, né, essa diminuição de ferro. Alguns dos sintomas que são bastante importantes. Fadiga, cansaço, fraqueza, dificuldade de concentração, palidez, tudo bem? Dificuldade, por exemplo, pra aprender ou ficar atento a determinados assuntos, queda de cabelo, isso pode acontecer, fraqueza nos ossos, nos dentes, infecções frequentes, tá? Que aí pode, por exemplo, diminuir a imunidade do organismo, baixo desenvolvimento, quando a gente tá tratando aqui, por exemplo, de criança, mas desenvolvimento físico e cognitivo. Então, são várias alterações que elas podem acontecer. É claro que isso que eu citei aqui não é o único e exclusivo aí de diminuição de ferro no organismo. Outras doenças também podem levar a essas alterações aqui, tudo bem? Ainda mais se estiver relacionado com desnutrição, né, dificuldade de alimentação, por exemplo, tá? Então, podem... A disfunção, a diminuição de ferro, né, carência de ferro pode levar a todos esses sintomas aqui que a gente tem. E de maneira resumida, tá? Eu não vou detalhar muito, mas só pra gente entender. Como que seria o tratamento aí nesse caso? A primeira coisa, na verdade, que o médico vai fazer é solicitar um hemograma, um exame de ferritina, um exame de ligação, né, capacidade de ligação de ferro, que são vários outros tipos de exames aqui, vou resumindo aí pra você, tudo bem? Vai solicitar um exame de ferro cérico também, pra saber qual é o problema, pra saber o que que tá acontecendo, o que tá levando a essa diminuição de ferro no organismo. De repente, é um parasita intestinal, aí ele vai solicitar um exame de fezes, tudo bem? Por isso que às vezes solicita exame de fezes, porque tem um parasita intestinal que tá levando o quê? Absorvendo o ferro no intestino, ou ainda levando a perda de ferro pelas fezes, tudo bem? Pode solicitar um exame de sangue oculto nas fezes, que eu já gravei um vídeo sobre isso, tá? Que tá na descrição desse vídeo, vou tentar lembrar de colocar aqui. Se for, por exemplo, uma mulher, pode solicitar exames hormonais, pode perguntar sobre ciclo, se tem muita cólica, se a menstruação, o período é muito longo, ou várias vezes ao mês. Então aí o médico vai delineando, né, delimitando, pra entender melhor qual é o motivo que tá levando a essa anemia, tudo bem? Pode ser, nesse caso a gente tá falando de ferro, né? Mas pode ser outra coisa, não tem nada a ver com ferro essa anemia, tudo bem? Mas nesse caso que a gente tá chamando de anemia microcítica, hipocrômica, que são os termos que a gente utiliza no laboratório, né? Muitas vezes estão relacionados, sim, com a diminuição de ferro, e aí esses exames vão dar os resultados pro médico entender o que tá acontecendo e instituir o tratamento. Que pode ser, por exemplo, aumentar a oferta, né, ingestão de ferro, se a pessoa, por exemplo, não ingere quase carne ou outras fontes aí de ferro, passar a ingerir mais ferro, tá? Consumir alimentos ricos em ferro, como, por exemplo, carnes e alguns tipos de vegetais, tá? Essa é uma das possíveis alterações que podem ser feitas aí, de hábitos, dietoterapia e tudo mais, né? Uma outra alteração, por exemplo, é fazer suplementação oral de ferro, tá? E em casos de queda muito drástica de ferro no organismo, o médico ainda pode internar o paciente e administrar por via intravenosa, tudo bem? Mas aí vai ser em casos mais graves aí que tá prejudicando muito o organismo desse paciente. Então, isso vai depender da característica clínica do paciente. O médico vai analisar isso pra saber em que momento que ele age. Isso vai depender muito da ferritina, do ferrocérico, da característica das hemácias mesmo lá no exame chamado hemograma. Então, por isso que ele solicita tudo isso aí de exame de sangue, reticulostos, entre outros tipos de exames. Beleza? Gostou desse conteúdo? Clica aqui em curtir. E, claro, deixe seu comentário, porque ele é bastante importante pra eu entender se você tá compreendendo, se você tá gostando desse tipo de conteúdo, que tipo de conteúdo que você quer. Escreve aqui nos comentários. E se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber todos os próximos vídeos, que a gente já tem vários gravados, vários sendo liberados aí nos próximos dias, tá? E aí a gente vai, nos próximos vídeos, começar a pegar alguns, algumas solicitações também que vocês têm e começar a citar aqui nos nossos vídeos pra você, tá bom? Beleza? Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.